Vou colocar o nosso convidado já dessa primeira rodada no ar, pra gente bater um papo com ele, porque ele deve ter muita coisa bacana pra falar pra gente, não é isso? Isso. Nossa, ele tá super estourado. Hum. Israel, que faz dupla com o Rodolfo, que tá no Big Brother. Eles acabaram de lançar a música Batom de Cereja, que já acumulou mais de 116 milhões de plays, sendo que 41 milhões de streams e 75 milhões de views. Nossa, é um estouro essa música, né, Dedé? Estourada, cara. A programação aqui da FM o Dia tá tocando muito a música e eu quero saber. Beleza, Israel? Tá ouvindo a gente aí? Tá tudo ok? E aí, tudo bem? Tudo ok? Tão ouvindo aqui perfeitamente. Seja bem-vindo. Prazerasso estar aqui com vocês. Muito nervoso acompanhando isso tudo aqui. Não, relaxa, relaxa. Conta de cara pra gente. Não, acompanhando... Ah, o Big Brother. Achei que tava nervoso de estar aqui com a gente. Não, então não. A entrevista tá dando todo dia. É. Também, né, cara? 85 milhões de views é entrevista todo dia. Conta aí pra gente a repercussão aí da música no YouTube, cara. Cara, tá sendo maravilhoso. A gente não imaginava chegar nesses números aí tão rápido. A gente sempre trabalhou pra isso, né? Mas nessa velocidade, ninguém nunca nem viu aqui no nosso escritório. Nossa turma aqui tá embasbacada, vamos dizer. Como que você acha que o Rodolfo vai reagir quando sair da casa e souber desse estouro todo dessa música? Tô curiosão pra saber que ele não deve nem imaginar. A gente vai inventar uma historinha pra ele, fingir que estamos ali entre os 50, entre os 10. Mas não vamos falar que estamos em primeiro. Eu quero ver a reação dele. Ele é muito frio, né? Muito durão, assim, vamos dizer. Mas eu tô ansioso pra saber como é que ele vai reagir. Nossa, eu acompanho o programa. Inclusive, eu sempre falo no programa Bate Boca Brasil, que eu faço toda noite, que é incrível a inteligência emocional que o Rodolfo tem. Meu Deus do céu. E é daquele jeito a vida inteira. A gente canta junto desde os 7 anos de idade. Então já tem 25 anos que a gente canta junto. E ele sempre foi daquele jeito. Tá rolando uma briga, uma confusão ali, escritório, empresário, e tá, tá, tá. E ele tá lá, pleno. Sem dar um pio. Fala na hora que tem que falar e fala a coisa certa, geralmente. Que bom, temos que... É complicado. Temos que aprender com o Rodolfo, né? E vocês fizeram só essa música durante a participação dele pra soltar? Ou tem outras por vir ainda? A gente gravou, a gente soltou o volume 1, né, do DVD aqui agora. A gente dividiu em duas partes esse DVD. São 17 músicas. E a gente soltou agora nove faixas nesse volume 1. E todos estão indo super bem. A Batom de Cereja deu uma alavancada bem maior, né, por causa do programa, das danças, da coreografia. Todo mundo tá fazendo lá dentro. E acaba puxando o resto todo, né? Até discos nossos de 5, 10 anos atrás. É, a internet tem isso, né? Você acaba resgatando os vídeos antigos e os vídeos vão se diluindo. E o canal vai crescendo cada vez mais, né? Isso é o lado bom do YouTube, da internet, né? Isso aumentou muito o consumo dos nossos materiais mais antigos. A gente, né, grava materiais desde criancinha. Mas a partir de 2010 a gente pegou isso como mais profissional e estamos trabalhando no Brasil inteiro. Até então não tínhamos alcançado esses números. E esses números estão puxando essas músicas aí de 10 anos atrás, até hoje. Isso foi combinado, Jael? Vocês já pensaram numa... Vocês antes, porque provavelmente você soube quando ele foi convidado pra ir pro Big Brother, né? Vocês devem ter convençado que hoje em dia a pessoa até prepara o material pré-Big Brother e durante o Big Brother é pra deixar ali de stand-by. Até vídeo pra Instagram, né? Vídeos, né? É muito profissional hoje em dia. E o Big Brother... Sim. No nosso caso foi um pouquinho diferente. A gente estava com tudo programado. Em novembro a gente gravou. A gente passou o ano inteiro trabalhando, montando esse material, esse repertório, fazendo esses arranjos. Em novembro a gente gravou. A estratégia, junto com a gravadora, junto com o nosso escritório, junto com o nosso time inteiro, estava programada pra dezembro, janeiro já começar normalmente. Isso a gente nem sabia de Big Brother, né? Entendi. A gente recebeu o convite depois da nossa estratégia toda montada pro ano inteiro. Já montada com bastante antecedência, com bastante zelo. A gente ia fazer um material muito diferente dessa vez, um trabalho bem diferente dessa vez, que a gente ainda não tinha feito. E veio o convite. Sim. A gente só adaptou um pouquinho as datas, porque não pode chocar alguma coisa ou outra. Então a gente adaptou um pouquinho as datas e... Cara, caiu como uma luva. Foi melhor do que se a gente tivesse feito essa estratégia, entendeu? Foi sem pensar, mas... A gente foi adaptando, reorganizando a rota e deu muito mais certo do que se a gente tivesse combinado, vamos dizer assim. Você acha que a dupla Israel e Rodolfo é uma antes da participação dele no Big Brother e agora vai ser outra? Com certeza. A gente trabalha muito pra isso há muitos anos. Então eu costumo comparar assim, a gente tava indo, tava com a viagem marcada pro destino final, que é o sucesso, que é o primeiro lugar, que é o alto escalão ali, o primeiro escalão ali da música sertaneja. A gente tava indo de carro, uma viagem muito longa. O Big Brother foi um avião, um jato, que pegou a gente aqui e tá levando pra lá. Então a gente tá... Mais ou menos essa é a comparação. Sim, Israel, só voltando ao lance do convite, você estava com o planejamento todo montado. E aí como é que foi o Rodolfo te falando do convite? Porque ele deve ter já falado nível profissional, vamos ter que dar marcha ré. Como é que foi a primeira conversa, o primeiro contato quando você soube disso, pra fazer as diretrizes pra frente? Pois é, ele... a gente tava na casa dele e a gente esperou um compositor se despedir e sair da casa dele. Ele esperou, eu já tava me despedindo também, ele me chamou, falou, compadre, vem cá que eu quero conversar um negócio com você. E eu super empolgado com o repertório, com o lançamento, com as datas, e nós ali mexendo com isso tudo. Aí ele me falou, eu assustei demais, fiquei com muito medo, não vou mentir. Porque até então a gente não... Na nossa carreira, sempre foi tudo assim, a gente tinha um repertório incrível, mas não tinha uma estratégia bem montada. Tinha um repertório incrível, mas não tinha um escritório muito forte pra conseguir girar isso tudo. E agora tudo ok? Dessa vez tava tudo muito alinhado. Gravadura, ok, repertório ok, escritório ok. Aí veio o Big Brother. Aí veio o Big Brother, fiquei com medo disso tudo desmanchar o que já tava tão bem armado. Porque, querendo ou não, tem a questão do cancelamento, isso é um negócio que tá muito forte agora. Eu fiquei com muito medo, mas depois a gente foi conversando, 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 e vendo que a gente podia colher bons frutos disso. Sim, mas o Jair me fala assim, ele pegou e falou, Jair, eu tenho que te contar uma coisa, você viu uma ligação hoje, como é que foi que ele te falou a notícia, cara? Cara, ele foi esperto, ele me pegou no coração, ele me pegou num negócio, numa parte que é muito valiosa pra mim. E eu acho que é verdade mesmo, ele me disse que tava, a gente, né, nessa ânsia, nessa ansiedade de fazer sucesso e de acertar no material. Ele pediu pra Deus, foi fazer uma caminhada na casa dele, no condomínio dele, e pedindo pra Deus pra abençoar, pra mandar um sinal, pra mandar um sinal mesmo, de que se a gente vai acertar dessa vez ou não, e aí ele voltou pra casa e recebeu a ligação. Isso foi como ele me contou, eu falei, compadre, eu tô com o pé atrás demais, tô achando esquisito, tô com medo, mas cara, se foi assim, foi um sinal de Deus, então você não pode recusar, não recusa. Foi mais ou menos essa a conversa, a primeira conversa que a gente teve, né? Aí depois a gente sentou com o nosso time, nossa assessoria de imprensa, que é incrível. Muito. Nosso pessoal do escritório, da Noise Music. Sim, a galera sabe o que faz. Cara, eles sabem demais o que fazem, e tão me ajudando muito também nessa parte do digital, que eu sou muito parado, sou muito devagar com isso. Tô aprendendo agora a mexer em Instagram, mexer em streaming, eu nem sabia o que era isso. Daqui a pouco você tá participando de um reality show também. Daqui a pouco você tá no limite, tu vai... Vai ter dobradinha, Rodolfo no BBB, e você vai tá no limite, entendeu? É uma fazenda. Nunquinha, rapaz, eu conheci do meu, que falar que vai pra reality, eu amarro ele, não deixo ele de jeito nenhum. Porque é o tranque que é custoso, viu? A gente fica sofrendo demais aqui, vendo tudo, rede social, televisão, aqui, eu tô ligado aqui, 24 horas, o TV tá ligado aqui. É, e tá no esquema estúdio, botou caixa de som aí, não perde uma... Pra escutar cristalino o que tá sendo dito, né, Jair? Eu tenho meu home studio aqui, fica ligado no Big Brother, 24 horas por dia. Olha, eu tô gostando da participação do Rodolfo, adoro ele, acho que ele é merecedor. E você, qual que você acha que é o maior erro e o maior acerto, assim, da participação do Rodolfo no Big Brother? Cara, erros todo mundo tem, só porque não tem 60 câmeras em cima e o Brasil inteiro julgando, né? Eu acho que o erro, o erro não é nem tanto erro. É não conseguir ver como a gente vê aqui fora, a gente tem 10 câmeras mostrando tudo lá dentro, eles não têm. Eles só entendem o que eles estão participando, o que eles estão vendo, né? Então, eu acho que isso aí é o que mais atrapalha o Rodolfo e todo mundo lá dentro, né? Então, não tem tanto erro. E outro erro também, que eu acho que eu vi o Tiago comentando, que é o lance de ser tão coerente. Eu acho que não precisa ser tão coerente, tão... pode ser mais coração. E o Rodolfo é muito razão, muito frio, muito observador. É porque do mesmo jeito que isso ajuda, isso pode atrapalhar, mas na vida tudo é assim, né, Israel? É todo castelo tem o seu fantasma também, né, cara? Uma coisa... não existe... É um equilíbrio. É, não existe... tudo tem o seu preço, né? Agora, os pontos fortes dele é... É... ele ser tão verdadeiro, ser tão honesto com os seus sentimentos, com os seus próprios sentimentos. Não adianta a gente falar, ah, mas ele fez isso com a fulana. Ah, mas ele fez aquilo com a fulana. Gente, todo mundo ali dentro, fala a verdade, acha que a Juliette é fraca aqui fora. Todo mundo lá dentro pensa isso, a Juliette vai ser a campeã. Mas todo mundo lá dentro acha que ela é fraca. Então... Verdade, eles não têm noção do sucesso da Juliette. Eles não têm essa noção. E... mas ele... ele consegue jogar muito bem com a verdade dele. E a outra coisa também é sobre a nossa carreira. Ele tá pau em cima de pau ali, falando sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que é longa, que é uma história bonita, que o Brasil inteiro vai ter a oportunidade de conhecer, se Deus quiser. Sim. Aquela festa do líder que ele mostrou, que ele contou um pouquinho da nossa história, que ele cantou nossas músicas. É... eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida de contratantes, de... do pessoal do nosso show business, né? Do nosso mercado, do sertanejo, dos contratantes, é... pessoal do rodeio, pessoal de seguranças, montadores, nossa equipe, as equipes dos outros artistas, todo mundo mandando muita mensagem pra mim, agradecendo, pra mim agradecer o Rodolfo por ele ter... tá fazendo isso, tá levantando a bandeira do nosso mercado. Isso foi muito importante, eu achei que foi um golaço. É, nesse ponto, muito se fala de internet, né, Jael? Mas a gente tem como exemplo a música de vocês aí no Big Brother, a TV ainda tem a sua importância pra comunicar com as massas, né, cara? A gente ainda sente isso, né? Muito. O Brasil é... é... gigantesco. Tem pessoas de todos os pensamentos, todas as etnias, todas as... a gente tem que respeitar o Brasilzão que... Olha, pra você ver, a gente entrou aí nos top 50 mundial aí em alguns streams. streams, e isso mostra o tanto que o Brasil consome música aí... E... pra nós tá sendo uma maravilha, né? E do futuro, teve mudança também pra quando ele sair? Agora ele vai sair, vamos segurar uma música pra eu cantar junto com ele em tal lugar? Já tá tendo a sãs? Já estão projetando isso aí no escritório? Cara, a gente ainda tem o volume 2 pra soltar do nosso material, do nosso DVD ou aqui e agora, ainda tem isso ainda. A gente não tá com data marcada. Essas 9 faixas já foram lançadas no YouTube e nos streamings, então ainda falta o restante aí do álbum, mas provavelmente até o... Nesse primeiro semestre ainda vai sair essas 9, essas 8 músicas restantes do DVD aqui agora, e tem muita música boa pra vir ainda. E já tem show marcado? Pra pós-pandemia, claro. Não, não, infelizmente a pandemia tá... Tá machucando a gente, a gente... É, nunca conseguiu chegar nesses números, se a gente pudesse fazer shows, se tivesse tudo bem... O show de vocês já estaria valendo 10 vezes mais, já estaria subindo o cachê... A gente estaria fazendo 20, 30 shows no mês. Infelizmente a gente não pode fazer nada, é só esperar e rezar pra que o Brasil seja imunizado e que a gente fique livre logo disso e possa voltar a trabalhar, né? Com certeza, a gente gosta muito de ver o sucesso ainda com a história de vocês, ver esse hype em cima da música. É muito legal e que a gente sabe que é muito difícil pro artista ficar sempre no topo, né? A gente busca sempre o topo e eu espero aí que vocês aproveitem essa oportunidade aí, que vocês estão... Que ela não veio pra quem tá despreparado. Como você falou, vocês estão na estrada há muito tempo e só adiantou o processo, né? Vocês já estavam esperando que acontecesse, né? Sim, a gente trabalhou muito pra isso a vida inteira. A gente sempre acertou bastante repertórios e aqui no Centro-Oeste do país a gente sempre teve um trabalho muito consistente, shows nas maiores feiras, nas maiores festas do Centro-Oeste, algumas no restante do país, mas o nosso forte aqui no Centro-Oeste a gente é uma dupla muito respeitada aqui e o Brasil agora tá tendo a oportunidade de conhecer e se Deus quiser a gente vai se manter aí porque os nossos repertórios sempre foram assim e aqui no Centro do Brasil todo mundo gosta muito e consome muito o nosso trabalho. Agora o resto do Brasil vai conhecer e vai continuar consumindo mais e mais, se Deus quiser. É, principalmente, eu acho que o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um lugar, a gente vê pelo FM o Dia, que é um lugar muito difícil de entrar, né? O Rio tem essa particularidade. O Wesley Safadão demorou muito tempo pra entrar aqui no Rio assim forte, ele tava bombando no Brasil inteiro na época e aí o FM o Dia começou a tocar o Wesley e a gente sentiu aqui a pressão que era e no caso vocês fizeram praticamente o caminho quase que igual ao contrário. explodiu aqui no Rio, porque o Projac é aqui no Rio, o Big Brother é no Rio e do Rio vocês foram pro Brasil. O caminho totalmente inverso, né? Então não existe matemática na música com internet hoje em dia. Engraçada essa história de vocês, né? É diferente, né? Vou te falar a verdade. Cara, um sonho, um sonho nosso, tocar no Rio de Janeiro, tocar em São Paulo. A gente nunca viu tocar em nada nosso no Rio de Janeiro agora. É, a gente tá vendo tocar na rua, a gente tá vendo tocar no rádio, a gente tá vendo tocar nas festas, nas festas não tá tendo, né? Eu falo assim... É, a galera que faz... Galera em casa, né? Assistindo também. Você tá doido. Isso é importante demais pra gente. É bom demais ver tocando no Rio de Janeiro. Tanto que é difícil o sertanejo entrar lá, mas entrou de vez, né? Tem muitos artistas que tocam lá. Filipe Araújo toca muito. A gente veio tocando muito no rádio. A gente veio tocando muito Jorge Matheus, Henrique e Juliano. Sim. E a gente ainda não tinha chegado. Agora, graças a Deus, tá tocando bastante e vai continuar. Aqui no FM o Dia, cara, tá tocando demais a música. Quando acabar a nossa entrevista aqui, finalizar, eu vou inclusive tocá-la aqui na programação. Você escuta aí pelo aplicativo do FM o Dia que você vai ver. E a gente pode pedir pra ele também dar uma palhinha. Exatamente. Agora, ao vivo. Quer mandar uma palhinha pra gente? Vamos lá, o refrãozinho. Vai lá. Eu tenho um violão aqui. Ih, manda ver então. Já tá no estúdio de casa? Um violãozinho. Então vai lá. Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É, ao vivo aço, ó. Quem sabe faz ao vivo aqui no FM o Dia. E, Gael, te agradecer demais, cara, a sua participação aqui com a gente. Espero te ver no limite, em breve. A cota de reality já bastou e espero que vocês voem aí com o sucesso da música. A música é estouradaça aqui na programação e que tudo dê certo na carreira de vocês. Não é isso, Monique? Isso, obrigado, Israel. A gente também torce pra que Rodolfo vá muito longe ainda no programa, que tudo dê certo. Conte com a gente. E parabéns pelo sucesso. Valeu, muito obrigado. Se Deus quiser, o pessoal dos perfis de fofoca aí para de pegar no pé dele. A gente sofre demais aqui. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nossa música vai chegar. Tá chegando no Brasil inteiro. A gente vai continuar nesse lugar. Se Deus quiser. Com esses números já deu tudo certo, né, Israel? Meu Deus. Com vários repertórios. E, se Deus quiser, a gente vai continuar aí no primeiro escalão da música sertaneja. Porque a gente trabalhou tanto pra tá e tocar aí, né? Que é meu dia, eu vou ficar escutando o dia inteiro pra ver se toca. Pode ouvir, pode ouvir. Vai tocar agora. Vai tocar agora, depois daqui da nossa entrevista. E, Israel, deixa eu te falar. Você fica 24 horas vendo o Big Brother aí no pay-per-view, cara? É 24 horas? Cara, fico 24 horas. Eu revezo que agora eu sou um dono de casa. Fico cuidando dos meus filhos de casa. Eu acabei de fazer um pão. Virei um padeiro agora. Vendo de casa. Eu fico revezando. Fico com a TV ligada, celular na mão. E fico cuidando da casa, dos filhos e assistindo. E quando rola alguma polêmica na casa, pra quem que você liga pra pedir opinião? Tem alguém da família que você fala, tá assistindo aí agora? O que que vai acontecer? O Juarez, pai do Rodolfo. O pai do Rodolfo é meu vizinho, mora aqui do lado. Mas a gente não pode tá encontrando, não pode sair de casa. A gente tem o link pra ele toda hora. O Juarez, você tá vendo? Tá assistindo aí? Tem nossos grupos também. Quem tá mais nervoso, Géo? Você ou pai? Eu, com certeza eu. Ele próprio fala isso. A gente conversa no grupo aí. Quem que tá mais nervoso aí da família? Todo mundo fala. É o Israel. Eu tô muito envolvido na parada. Não tá entendendo. Fica calmo que é sucesso. Bom demais falar contigo, Géo. Vou tocar sua música aqui no FM o dia. E vamos com tudo. Beijo, Géo. Obrigada. Resenha proibidona. Valeu, Géo. Tamo junto. Beijo, Géo. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau.